Fala aí pessoal, beleza? Cumpre aqui entre vocês o primeiro gameplay de Black Ops 2 Eu tô jogando aqui ao vivo, gravando ao vivo, isso mesmo Ó, eu não sei como eu vou jogar, se eu vou jogar bem ou não, tá? Mas se eu jogar... Ai caramba, ah, morri Mas é a primeira... Não é a minha primeira, eu já tô no nível 12 aqui Tô jogando bastante, hoje meu esquemão foi assim Eu cheguei no Shopping Vila Lobos com uns amigos meus E eu cheguei lá por volta da... Era quase 4, era um pouquinho antes das 4 E a gente ficou lá na fila até as 8 horas da... É, da noite, né? Às 11 E aí a gente ficou... Eu fui o quinto a pegar o jogo E tava uma fila enorme, tava grandona E eu pequei o jogo, eu tô feliz demais Por enquanto, o que eu tô achando do jogo? Eu tô achando do jogo muito bom, eu tô... Tô gostando bastante porque... Sei lá, eu achei... Eu achei o MW3 meio ruim, os spawns e tal Os spawns do Black Ops 2 tão meio ruinzinhos Eu não gostei tanto Mas acabou de estrear o jogo, hoje foi o dia da estreia oficial, dia 13 de novembro E... Provavelmente vão ter muitas atualizações Provavelmente amanhã já tem uma atualização pra arrumar as coisas Porque vai ter muito bug Claro, sempre vai melhorando aos poucos Mas foi o contrário do MW3 Que tentou melhorar algumas coisas, mas acabou não fazendo nada Então... Sei lá, eu acho que apesar de dar meio ruinzinho os spawns, eu tô gostando bastante É... Eu vi um negócio legal que dá pra pôr cor na camo pras armas secundárias e pra faquinha Dá pra pôr cor pra faquinha Se você quiser ter faquinha gold, você tem Mas você tem que bastar... É por... Kill, né? Por ponto que você tem na faquinha E eu achei isso bem legal, né? Ter arma secundária Porque eu lembro que tinha um amigo meu, no Black Ops 1, que ele só jogava de ballistic knife Ele era prestígio 15 e tal E eu imaginei se tivesse ballistic knife gold E aqui vai ser possível Porque pelo que eu sei, tem ballistic knife aqui E eu tô gostando muito do jogo Agora eu vou falar um pouco desse... Dessa gameplay Eu tô jogando aqui de MP7 Tá silenciada O silenciador tira um pouco da força da MP7 Eu achei, não tá tão bom assim E a MP7 não é uma arma tão boa como era na MW3 Tanto que a gente libera ela no level 4 Que é o level que faz a... Create a class, libera a Create a class E... Eu acho que eles colocaram isso Quer dizer que ela não tá tão boa Isso foi... Já que ela foi uma das primeiras armas Isso mostra que ela não tá tão boa E sei lá, mostrou essa diferença Ih, que arma é essa aqui? Tudo bem, eu vou ficar com essa arma aqui E eu tô jogando muito... Muito, muito bom esse jogo E eu vou trazer muitos gameplays de Black Ops 2 vezes pro canal Bastante E... Aqui não é mais o... Team Deathmatch, eu tô jogando Team Deathmatch Não é mais set... Cada kill é cem pontos Que vai até 7500 Cada kill é um ponto mesmo Que é mais fácil E vai até 75 Ainda tem novas modalidades Mas já que hoje é o primeiro dia Eu tô achando muito gringo Nas outras modalidades Então só tô jogando Team Deathmatch mesmo E eu também... Eu ainda não vi os Zombies Mas os Zombies eu quero, assim Jogar Porque deve tá muito legal Isso é Triple Sight? É tipo Type 95, é isso? Ah, eu não sei não Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo Clicar em gostei Às vezes que eu sou muito Clique no favorito E... Compartilhe no Facebook, é isso? E uma outra coisinha No finalzinho agora Que tá acabando a partida ainda É que eu não sei se vai ter o Kistrick secreto Eu não sei se vai ter uma Moab Eu sinceramente não faço a mínima ideia Youtubers não revelaram... Não sei Já que muitos conseguiram jogo hoje Então eu acho que nem deve ter no YouTube Mas eu acho que... Eu vou ficar na private um dia com o meu amigo Pra ver se... Ele vai ficar se matando Pra ver se pega o Kistrick secreto E aí eu aviso pra vocês se tiver E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Valeu pessoal Falou... Fui!